Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0 e aí vocês podem perceber aqui que passou alguns ciclos aí né eu fui obrigado a deixar alguns ciclos passar porque como eu avisei para vocês essa base tá para morrer é no próximo vídeo provavelmente essa base não funciona mais porque é o jogo sem mod nenhum já tá crachando imagina quando lançar essa atualização é então esperem aí esperem que vocês vão ver o que eu tô falando bom de qualquer maneira vocês podem perceber que eu tô com 13 duplicantes aqui só e Marcelo morreu duplicante não não morreu duplicante o que aconteceu foi que eu mandei três candango para a guela para a gente poder cutucar lá em a guela lá né que é o último é recurso que falta né que é o grafite né eu mandei aqui deixa eu dar uma olhada aqui ver interior lá o cá felipe o marabese e o Renato tá mandei os três mas só mandou Marcelo foi tranquilo assim não foi não foi não foi deixa eu colocar aqui na parte de dentro que vocês verem que o bicho pegou ó é eles estão agora zerado né porque eu tive que construir as pressas aqui um esquecedor de habilidades porque o estresse deles começou a estourar e principalmente porque a viagem de de fedudo até a guela durou água ela né é água ela durou 20 ciclos ah Marcelo você podia ter ido com o foguete de 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 rádio raio podia ter ido com foguete de petróleo podia mas eu ia ter que construir e a estrutura do vapor já tava pronta toca aí eu lancei o foguete de vapor depois que eu lancei tava tudo já dentro do foguete tudo certinho que eu fui ver que eram 20 ciclos tá foi esse foi o motivo né se eu tivesse se eu tivesse percebido isso antes eu com certeza teria montado a estrutura dos rádio raios ou teria feito de petróleo mesmo e petróleo eu tenho bastante eu tô jogando petróleo fora é fazendo plástico né mas beleza vamos lá eu vou pegar aqui os cara que primeiro tem que botar a roupa neles né os caras aqui dentro aqui que eles estão sem o traje pode ver que eu trouxe um monte de coisa aqui depois eu vou mostrar para vocês com calma o que que é que eu trouxe eu trouxe bastante coisa trouxe dreco trouxe semente de caniço trouxe semente fiz a festa fiz a feira antes de sair é e uma coisa que eu deveria ter trazido e não trouxe é a porcaria da semente de como é que é o nome semente de fruto de seda mas essa é tranquila essa eu posso mandar com o disparo de canhão nessa aí é de boa inclusive todas essas essas sementes dá para mandar com disparo de canhão tranquilo vamos lá então é Mateus vai tá designado para esse cadê o outro 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 tá aqui em cima tá com 56 por cento esse traje só tá o o atila vai pegar esse tá faltando um traje cadê tá aqui ó tá aqui a felipe vai pegar esse vamos de traje vamos gente vamos que tá gastando traje já por alô ai meu deus do céu traje investiu felipe a coloquei no dos cara errado porque a felipe vestiu traje é os cara o parabéns e o outro é o renato é porque eu tava olhando pra cá e eu não vi que eles não estavam aparecendo aqui eu tava clicando nos cara que não tinha nada a ver e o outro é o renato pronto os três estão de traje vamos lá vamos iniciar o projeto descida você fala ué marcelo caramba porque que o a estação de controle do foguete tá lá em cima você usou debug não porque agora dá para desconstruir né aí você pode colocar onde você quiser dentro do foguete vamos começar enviando o felipe deixa eu ver o melhor lugar para descer é aqui né sem dúvida é aqui o renato também desse aqui e aí água lá eu tô falando a goela faz uma tempólia tem um acento no negócio ali vamos lá vamos com calma calma que agora o negócio é chegar até essa porcaria desse e desse grafite né vamos essa animação é muito boa beleza eles estão aqui tá eles não estão sem o capacete tá isso aí é um bug visual desmontar e montar e montar os três estão para desmontar ai 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 eu tenho que descer o meu foguete o mais rápido possível e abrir isso aqui para pegar material para fazer escada eu acho que eu vou pôr o foguete aqui ó a forminha vou pôr aqui que eles conseguem pisar em cima né eu vou pôr a plataforma aqui cadinha ô gente vamo 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 e aí vão ficar todos os materiais que eu trouxe dentro disponíveis o ideal já seria fazer uma basezinha aqui né nessa área aqui não ficar vacilando muito tempo não né com ele recuperar esses pontinhos aí de moral aí que fazem toda a diferença pouca água né tranquilo aqui a quantidade de água que tem eu vou fazer o seguinte eu vou começar a descer essa equipada aqui a gente vai ter que secar esse asteroide aqui não dá para ver a quantidade de oxigênio que tem no traje essa terra aqui também já soubesse que tinha terra aqui tanto assim nem tinha trazido terra que eu trouxe bastante terra nem vai precisar aí beleza mapa estelar mudar pousa aqui pousa nessa aqui volta lá como é que está a situação aqui ok tem foguetinho brabo olha a velocidade dele essa é a velocidade dele por isso que demorou tanto ai sim galera chegou tá quente pra caramba aqui agora mas tem como perder para essa temperatura né e já vou começar é claro pela minha parte de energia libera aí o painel solar ah não chegaram ainda precisão fazer aqui em cima aqui ó pegar esse alcance aqui sim tá disponível sim porque aqui não tá disponível o painel solar trouxe vidro mano tem vidro pra caramba lá dentro para de graça todos esqueci de pôr todos aqui ó ae garoto agora sim pôr tomé até um susto libera o painel solar aí sacanagem trouxe vidro mano tava aqui o meu vidro ó virou o esquecedor de habilidades pera aí que eu mano eu não tô maluco eu trouxe vidro trouxe 20 toneladas de vidro não acredito que eles fizeram isso mano que eles tiraram vidro daqui de dentro será que eles tiraram mais coisa? não acredito meu deus do céu mano não acredito nisso mas de novo aconteceu isso mano não aguento mais esses bagulho essas eu tava com 20 toneladas de vidro aqui dentro mano trouxe vidro para fazer painel solar até trouxe todo o aço que eu tinha pô trouxe até barrela mano para fazer o viveiro de dreco tá beleza não trouxe vidro mas eu posso atirar o vidro para lá vamos providenciar esse vidro aí então colocar aqui o foguete farol-alvo ele não esquenta mais né farol-alvo aqui ele não esquenta não gera mais temperatura não gera mais aquecimento faz o farol-alvo aí vamos continuar descendo que eu quero observar tudo olha o tanto de oxilito aqui já vou atrás agora agora o que eu deveria fazer aqui? eu deveria fechar né a parte inferior pô mas agora eu fiquei que sacanagem deixa eu ir lá no meu asteroide principal eu tenho aqui alguns lançamentos ainda disponíveis então vamos lançar para lá tudo que está aqui só vou lançar com 200kg eu tenho bastante coisa ainda para colocar vamos providenciar aqui vidro eu não posso colocar manualmente as coisas as coisas só entram nisso aqui com com os trilhos esse aqui tinha gás natural pronto para tirar mas acabou os rádio raios vou aproveitar que ainda está carregado isso aqui vamos precisar fazer tudo de novo aqui né vidro beleza 5.3 toneladas dá para enviar 600kg de vidro vou fazer 3 painel solar mas ai eu tenho que tirar o barrotone ponta e desmonta coloca carregador ok não tenho mais aço eu levei tudo o mistério não vai adiantar ouro o ouro até dá né não não vai porque vai para 125 aqui dentro acho que o ouro até dá para fazer aí beleza vocês vão construindo aqui volta lá como é que eu vou fazer minha primeira energia aqui o ideal mesmo seria eu fazer hidrogênio né a torrada nessa vamos lá ver o que eu posso aprontar aqui posso fechar toda essa área superior a partir daqui do foguete bastante bloco disponível dos 161 toneladas vou fazer assim ó fecha aqui depois fecha aqui e daqui para baixo eu posso fazer o que eu quiser porque vai estar fora do alcance ali do vácuo eu tenho que fazer uma curvinha aqui com uma porta cadê cadê o grafite 43 graus a água tá lembrando que eu não volto tá com esse combustível aqui eu não volto inclusive vamos eu não sei se está bugado ainda viu se eu desmontar os módulos de pioneiro provavelmente está bugado tá provavelmente eu vou perder o acesso às coisas que eu tenho dentro da cápsula eu vou fazer qualquer coisa eu dou um save e dou reload no jogo e aqui e aqui e aqui é muito importante eu liberar aquele oxilito ali já já vou ter que começar a consertar esses trajes nossa eu precisava dessa energia e só doideira mano para quem não entendeu tá isso aqui rugou com o mapa daqui ó de nojare ó ó é exatamente isso aqui e tá mostrando lá no teto lá de não tá muito bugado isso aqui tá muito bugado tá vendo é exatamente a mesma coisa aí ó o jogo tá voltando sozinho até caramba tá voltando pra cá pronto só falta eu ter bugado de vez o negócio aqui aí até que eu perdi acesso às coisas mesmo não perdi não tá disponível menos mal menos mal tô descida beleza vamos acelerar agora já dá pra acelerar já eles tem comida lá dentro tá de boa tem que tomar cuidado pra eu preciso fazer o esquema pra consertar os trajes mas eu vou precisar não tem jeito mano eu não posso acelerar tanto assim não eu preciso mandar urgente pra cá os pacotes de vidro tem vidro vai dar muito ruim aqui eu trouxe alguma coisa que eu possa gerar energia tem madeira ali ó madeira bastante inclusive 5.4 já tem dióxido de carbono aqui e tem mais que gera energia aqui além de água tem o geyser né e o geyser de água poluída provavelmente deve estar em outro lugar aqui no mapa tô achando estranho que tá faltando duplicante aqui eles não estão saindo né ó estão no momento de descanso deles deixa eu colocar no ir para aqui ó aqui eles conseguem ir deixa eu colocar do lado de fora ó eles não conseguem sair ó ó não consegue sair porque eu desconstruí ali deixa eu dar um reload no jogo aqui só pra ver bom deu certo pelo menos voltou ao normal aqui não teve problema não é só dar reload mesmo que eles voltam a reconhecer o caminho só que eu já comecei aqui deixa eles construir aqui boa parte aqui coloquei para fazer aqui mas eu não tenho habilidade né para construir essas coisas aqui que eu esqueci as habilidades deles só que aqui dentro né eu esqueci da minha comida aqui ó eu não tenho mais energia eu não tô mais produzindo oxigênio aqui dentro aqui eu poderia fazer a rodinha de duplicante poderia poderia até deveria ter feito já inclusive porque aqui tá ficando meio perigoso né eu já deveria ter feito aqui ó eu tenho material trouxe um pouco de ferro é colocar essa rodinha aqui eu tenho que desconstruir aqueles dois ali então vou pôr a rodinha aqui e eu vou desconstruir esse cara aqui botar uma bateria jumbo aqui pelo menos para para eu continuar vivendo aqui dentro né ele já tá dando problema já bateria jumbo vai 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 tá vendo eles já estão tendo problema para respirar aqui ó e aqui é onde eles dormem eu não posso dar esse vacilo que ah vou esperar chegar o material fala nisso pedudo aqui acho que já chegou desconstruir o outro que estava aqui ó 480 kg de vidro se chegar pelo menos para um painel tá bom mas aqui vai chegar de boa vai dar tranquilo aqui então vamos lá eu vou mudar aqui o destino para colocar água lá e aqui e aqui eu tiro só de duzentão aqui foi tudo né sobrou um pouquinho de vidro ali 14 kg mas tá de boa aqui ainda sobrou 124 porque ele não atirou o resto entendi é custo de lançamento 150 de 60 60 tá carregado aqui ó tem rádio raio ainda bem que os rádio raio depois que estão dentro do negócio não perde né e eles não ficam eles não se deterioram né beleza vai chegar lá o material isso que importa olha aqui deve estar perto já fortíssimo é meio ciclo uma coisa que eu demorei 20 ciclo para chegar a carga chega em meio ciclo tá beleza enquanto vai chegando providenciar eu vou abrir provavelmente os pacotes com a mão tá provavelmente vai ser na mão aí que eu vou abrir esses pacotes deixa eu ver aqui se eles estão rodando a rodinha então para voltar a produzir oxigênio aqui senão vão me lascar e aí eu ó os dreco já nasceu tudo aqui dentro que eram os ovos que eu tinha disponível lá fazer uns viveiros de dreco lá fora para produzir meu próprio caniço e eu trouxe barrela e semente de lírio então eu consigo me manter aqui qualquer asteroide que você levar dreco, lírio e barrela acabou para sempre você vai ficar lá por comida você não vai morrer desde que tenha a quantidade necessária né claro né também sejamos honestos aí milagre não vale como é que eles estão descendo aqui já tiraram tudo eu vou levar esse oxilito para dentro do para dentro do foguete jogar aqui esse oxilito ter o confinível me ajudar eles não estão colocando a comida lá fora e gente comida comestível tudo agora agora esquece o esquece o oxilito 9 no oxilito e pega a comida e já leva lá para fora vai acabar estragando essa comida a rotone não estraga né a rotone é de boa é melhor deixar eles com o traje tá mesmo que não tenha oxigênio mais no traje é melhor deixar eles com o traje porque pelo menos tem um isolamento térmico é mesmo que não tenha mais oxigênio pelo menos deixa os duplicantes aí protegidos material quase na metade do caminho tá que que eu vou fazer aqui eu já vou começar a preparar meu arloque aqui aqui ó pobre arloque aqui vai ser aqui nesse ponto e e aqui aí essa escada aqui ela vai passar a ser aqui vou fechar só esse buraco aqui ó até porque eu quero começar a produzir o oxigênio aqui em larga escala e aí gente ficou tudo material já né vai joguinho trava não tá pesado mas nossa como tá pesado o jogo vocês não tem noção vou acelerar né galera eu tenho que construir o fio aqui antes de eles construírem a porta para construir a porta eu preciso de que duplicante eu preciso para construir essa porta aqui ó peraí que eu não sabia dessa não deve ser construtor né o duplicante precisa estar presente para completar essa operação não é aqui falta habilidade mecatrônica opa chegou material não não joga aí dentro não ah joga aí dentro sim vai depois eu só quebro aqui o material tá lá dentro já vai tá quentinho esse vidro hein eita bomba cadê o resto? será que um passou direto? aqui não tava ligado o farol esqueci de ligar o farol deixa eu ver se passou algum direto aqui só lá no canto poderia passar né tem a impressão que chegou pouco material é já chegou tudo já tá bom 135 kg de vidro tá estranho tá muito estranho isso aqui eu tinha 480 kg de vidro no primeiro na primeira bazuca nessa daqui sobrou 14 kg de vidro aqui cadê meu vidro mano? eu quis arremessar o mais rápido possível pra mano mano só tem 132 134 kg de barrotone nossa é muito barrotone isso aqui é muita comida cara vou ficar aqui o resto da vida vidro tá estranho isso aqui hein mano eu fui roubado hein eu fui roubado tá beleza é eu não poderia ter construído o airlock ainda porque eu preciso passar o fio primeiro e vai ter que ser de aço mano não tem jeito aqui vai até aqui onde eu vou fazer o painel solar aqui mesmo ele não tá indo lá pegar aquele lá não tô entendendo vem abrir isso aqui mano ó o negócio ficou travado ali ah entendi eu acho que eles não abriram os pacotes que eles colocaram os pacotes lá mas não abriram mas não mostram os pacotes aqui né mano acho que eu tô deletando os pacotes hein hum 200 kg de vidro ó 400 kg de vidro ah que susto ufa agora eu confesso pra vocês que eu tomei um sustinho aí viu tá ele não vai ficar disponível porque ele tá dentro da máquina eu quero ver se tem mais alguma coisa pra eles abrirem acho que não os pacotes já foi nossa só veio 400 kg mesmo olha a temperatura do barrotone 247 graus eu vou ter que desmontar isso aqui agora pro vidro ficar disponível mas foi sacanagem viu eu coloquei vidro mano coloquei vidro e plástico pra trazer e outro aqui isso aqui já vai livrar muito minha cara não vai resolver todos meus problemas mas já vai livrar muito inclusive eu vou até tirar o farol daqui e vou colocar aqui outra plataforma aqui do lado acho que eu tenho material pra fazer algumas baterias bateria roubadona né já estamos aqui mesmo aí pronto fase 1 tá completa agora eu já tô produzindo meu próprio oxigênio aqui com a cela mas agora que eu percebi que parece que o foguete ele não tá segurando tá passando essa porcaria não serve pra dividir olha lá tá passando por ele aqui acho que tá passando por aqui na verdade ele tá segurando aqui porque aqui não poderia passar porque é líquido né não sei que esteja bugado parece que não é por aqui que tá passando não tá segurando aqui embaixo é por aqui ó é por essa lateral aqui só que essa lateral não posso construir nada nela ó não dá pra construir nada aqui ó teria que tolar essa parte aqui assim ó e beleza hein muito bom vou ficar falando né Marcelo isso é só recama da clay tá vendo pronto agora isso aqui agora eu tenho que fazer essa porcaria aqui agora correndo que eu tô perdendo material até que por enquanto não tem problema né só que não vai afetar tanto assim mas já tô produzindo meu próprio oxigênio então eu tive que tirar o traje do marabese porque ele tava ele tava sujo o traje dele aí esse bloco aqui eu vou pôr aqui bloco aqui eu já vou construir vou tirar os trajes deles já porque não tá adiantando mais nada acredito eu os trajes tá fazendo mais diferença não parece que já não porque o traje quebrou eles não tem onde soltar o traje soltar aqui mesmo depois do Renato quando ele sair daqui dessa linha aqui eu solto o dele aí pronto eles vão ficar mais rápido agora eu tenho oxigênio pra eles aqui então eu preciso me preocupar com isso vou perder a respiração pra sair tá tudo certo aí beleza fase 1 completa então eu já tenho meu próprio oxigênio então tendo meu próprio oxigênio eu já posso fazer banheiros aqui posso fazer quarto trouxe bastante plástico então tá tranquilo ele falando deixa eu ver se tá valendo o meu plástico porque eu coloquei o vidro ah o plástico tá valendo ó 20 toneladas de plástico trouxe um inteiro de plástico eu realmente não sei o que aconteceu então aí eu vou colocar provavelmente as camas colocar lá no canto vou fazer alguma coisa nesse sentido já eu não preciso me preocupar com comida tá eu tenho comida aqui pra esses 3 duplicantes por 300 ciclos né 953 mil aí dividido por 3 mil vai dar vai dar mais 300 ciclos tem certeza não vou fazer conta não vai dar mais 300 ciclos agora sim agora eu segurei toda a produção de hidrogênio e aí eu posso colocar uma bomba em cada ponta pra puxar esse hidrogênio de volta e aí eu não perco essa então então aqui eu vou pôr os quarto tá juntinho assim mesmo não tem problema não não preciso do bônus de quarto individual eita é o que eu tenho de material aqui de minério ou eu uso isso ou uso a porta pneumática eu vou gastar 200 duas portas pneumáticas eu vou gastar o cara tá economizando no talo então eu vou colocar uma porta só assim fechar aqui com bloco aí beleza aí eu coloco a área de alimentação aqui e aqui eu coloco sei lá provavelmente banheiros e chuveiros aqui atrás é provavelmente eu vou fazer isso mas isso não é o importante o importante desse episódio aqui é eu descer até o final só que não vai dar pra descer até o final porque eu tô sem traje eu preciso consertar os trajes primeiro parte aqui tá ok eu trouxe caniço então tá de boa vou mostrar aí aqui que eu vou fazer aqui o bagulho de apertar os trajes outra vez fazer de novo meus trajezinhos tá pica de traje limba trouxe dreco né não preciso falar que eu trouxe dreco então tá tranquilo vai aqui ó o stress baixando já de novo ó mano eles estão zerados de skill então não preciso me preocupar com stress entendeu estão zeradasso de skill eu não vou pôr skill eles já são rápidos o suficiente eles já tem o que precisa só vou pôr skill quando os quartos refeitório né restaurante banheiro quando tiver tudo isso pronto aí eu volto a pôr skills neles tá do contrário eu não vou pôr não dá pra deixar isso aqui assim peraí assim ó conseguem né o hidrogênio vai pra cá pra dentro ó boa beleza aí eu ponho uma bomba em cada ponta né puxando o hidrogênio e aí já era com alegria aí beleza próximo passo tá completo né construí aqui no quartinho sala de jantar banheiro chuveiro e a filtragem aqui então agora eu posso liberar esse foguete aqui esse foguete aqui é o mais dele vamos começar a desconstrução agora do bicho aí tudo que tá dentro dele ah que se dane o oxilito tinha 800kg de oxilito lá vou desconstruir tudo libera tudo aí pra mim eita bexiga ah não acredito mas beleza tudo bem eu pego do próximo ciclo de novo a gente continua no próximo episódio valeu valeu